Fala pessoal, beleza? Martin, Gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o T-Division 2 E hoje tivemos mais uma atualização aqui na história da temporada E o alvo que a gente vai resgatar agora é o Mitchell Billings E ele fica lá na casa assombrada, aqui ó, pra abrir o mapa, tem a casa branca Tá do lado, é o nível de olhar, vamos fazendo ele rapidão Enquanto a gente chega lá galera, vai lembrando aí, caso você ainda não seja inscrito Já se inscreva no canal pra fortalecer, deixa seu like pra ajudar, beleza? E ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhuma novidade, beleza? Então vamos lá ver Vamos ver se a gente consegue fazer esse evento rapidinho Esse evento não né Eu acho que é o último, isso é o último antes do alvo principal Pois não, eu acho que ele vai tão molhado e tudo bem Se ele vai morrer, vamos nossa, vamo nossa, vamo maniacre Ah, é o último antes do Below Se ele vai ver aqui na vida Do nada o cara sentiu na tiroteia. Beleza, chegamos aqui. Um ponto de controle. Desordeiro. Vamos fazer aqui. Olha lá, isso. Alertou na esquerda. Olha o cara lá em seguida. O que é isso? Olha ali. Inimigo! Inimigo! Vamos ver o botão aérico. Vamos ver o botão aérico. Vamos ver o botão aérico. Ele veio pelo outro lado, o ajudante. Inimigo fortemente blindado à vista. Aliás, é um médico. Apenas não é muito bom, mas vamos pegar só para liberar. Depois a gente dá uma olhada. Ponto de controle limpo, espera aí que vai vir o chefe. Detectando presença de mais inimigos. Conta comigo. Aqui não dá pra ver. Cadê? Olha lá. Parece que sumiu. Opa, fugiu. Ainda tem coragem. Ah, é a mina. Cadê? 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 Aqui só sobrou ele. Não tenho linha de tiro. Lança o arrozão. O cara tá com um foguete na mão, velho. Ele foi movido pelo campo de trabalho dos exilados. Ele é um ótimo terapeuta. Se eu tô com medo, usa ele pra tratar pessoas. Posso tá errado, Fabriela. Beleza. Campos de trabalho dos exilados. É um contrato, tá? Cadê? Tiro um. Caraca. Tá aqui do lado. Vamo... Vamo lá ver. Cara, foi um bom tempo. Não sei se vocês vão... Assim, catando os recursos, assim, essas coisas no micro-mapa. Mas foi um bom tempo que eu tô pegando assim... Que não tá vindo mais uma pecinha de roupa, alguma coisa assim da hora. Não sei se eles tiram em alguma atualização e eu acabei de ter problemas de cabeça. Tem um bom tempo que eu não pego assim. Não, não. Nossa, eu vi que eu vou trocar. Não tem nada. Eu sei que vai. Morreu. 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 Falei. Não! Vou te matar, porra! Aqui em cima. Aqui em cima. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Atacando o inimigo. Falei! Vou colocar uma munição antes de deixar ela que nasce. É o pau. Tá quebrando por ali. aqui 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 ai 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 não é aqui e aí 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 vai morrer no mesmo tempo eu vou lá pra cima então, se ele não ganha eu vou chegar ali vai ter um monte abriu essa porta mas aqui é pra onde aqui 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 Aí Aí Lá embaixo Aí Aí Peraí 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 200 Colapso. Precisa um descansar. Não vou conseguir bater o ritmo. Agradeço a avaliação, doutor Filho. Pois é uma equipe que apoia assim de poder. Não é isso. Vai para o... Alvo batido. Mandou bem. Mais um pro chão. Bom trabalho, gente. Não, peraí. Não é isso. Agora tem que ir no ninho lá. Vamos lá ver como é que vai. Aí, galera. Estamos chegando aqui próximo do ninho. Caraca. Aí, ó. Chegamos aqui. Vamos já. Aqui eu vou trocar de arma. Porque eu estou vendo um pouco mais de longe. Não, aqui não. Vou pegar essa arma. Um pouco mais de longe. Então, Tentar só com uma arma um pouco mais. Ah, ele está em uma torreta. Por isso que eu não está pegando o tiro nele. Ó. Aí já era. Carrega. Carrega. Ah, mano. Eu vou voltar para a arma. Essa aqui tem um dano muito maior, né? Mas, pô. Você é louco. O negócio... Muito... Aí, ó. Foi. O que é que está vindo? O que é que está vindo aqui? O que é que está vindo aqui? Eita. Tá, pega. Acerra para todo mundo. Aí. Não estou vendo o inimigo. Ali. o que é o inimigo valeu cadê? ali foi O doutor Billings foi levado do posto avançado dos herdeiros, a sua Culova vai colocá-lo na rádio? O que ela tá fazendo? Posto avançado dos herdeiros agora, posto avançado dos herdeiros, aí, contrato, a gente deu esse cara aqui, ó, alvo encontrado, papapa, ixi, lá em baixo, vamo lá, a gente vamos dar uma, vamos ver se a gente, relógio sobre nível, vamos ver o que nós temos aqui nesta sala rifle pegar pega a nossa aqui é pior ai ó a oficial aqui eu prefiro ah não tem mais água tem que fazer os pontos para pegar a água beleza vamos corre lá quanto tempo 2km estou tentando dar a volta aqui só faltava ter que ir pela frente lá em mim last call não vou procurar aqui mesmo desperto uma arma e não se A gente já me vejo em mim! Uma não! Várias! E aí? Cadê? Ah tá, agora deixa! Fica longe de mim! Vai por aqui? Ixi, explodiu o negócio aqui na minha cara! Ai E aí E aí E aí E aí E aí o presente torre, vamos descer aqui ó, crescendo aqui agora, opa, coqueta boa mas a minha é melhor é aqui ó, rebaça isso aí tia, mas se não tem muita soma, vamos rebaça isso aqui também vai, granada, vidro, olha o sargento todo aí no tempo os patas negras são com o doutor Billings na sede do DCG, temos que ir, acertou o alvo, boa queimou não, o que é isso? agora queimou, aí localizamos o Michael Billings, sede de DCG, olha lá do centro de controle de diferença lá, ai ó, vamos lá pegar ele, deixa eu ver onde está aqui ó, cadê, vamos procurar ele aqui, estamos aqui desse lado né, aqui ó, essa aqui ó, só que nós temos que vir aqui, localizado, sede, contrato, fazia em contrato né, é Temos 6 dias, o Tenente Young Vamos pegar ele aqui, vamos marcar Localizado o álbum de contrato 14 minutos Vamos lá, vamos chegar ali Vamos lá, chegando ali perto Nós voltamos, rapidão Fala galera, chegamos aqui na base Onde a gente vai ter que salvar ele e derrotar o Tenente Estamos com mais uma amiguinha aqui no grupo E vamos lá ver Cadê o cara? Pra cá mano, pra cá Vamos lá ver como que vai ser essa parte aqui DCD Tem uns caras ali já Vixe, uns caras não, tem um monte Olha ali O louco, passou até um tiro de foguete aqui Caramba Olha Bora tirando foguete aqui de nós Fazer assim, vou ter que sair daqui Nossa Tomei um foguete na boca Acho que tinha alguém ali Não era não Será que era assim? Já ganho a minha Trelladora Mais um ali Eita bexigueira Eita que esse foguetão aí Foi Rapaz, os caras aqui estavam bravos, hein? Eita, ué, sem munição? Sem munição, velho Eita, ué, 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 sem munição Eita, ué, sem munição Ô, louco, velho Ah, não, ah, não Necessário e assistência médica imediata Tô chegando Nossa Ai, morreu Rapaz Fiquei sem munição Opa Fiz um saque aqui Munição aqui Acho que eu nunca tinha ficado sem munição Não Se eu me lembro, não Opa 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 Aqui não vai Ele tá falando que é pra trás, né Será que aqui não tem outra escada? Tá, tá, tá Aqui não é Cadê? Cadê? Aqui ó, espera Não é Não Não, beleza É pra lá Ah Pelo amor de Deus Ué Ué Cadê? Eu tô sem âmbito Cadê? O cara aqui, velho Deixa eu brincar um pouco, assim, pra ver cadê minha sniper Cadê? 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 Eu tô sem âmbito Cadê? Eu tô sem âmbito Eu vou trocar o pão aqui Abre O Foi Vai Cuidado Vai Vai Vou Vai 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 acho que é melhor não ficar de sniper que pegar mesmo no automático vai que acontece igual a esse ai, vem pra cima Se quiser pra cima, tem que estar com uma arma de resposta Eita, que cê que cê que cê que cê O cara quer saber não, o cara tá violento mesmo Olha lá Caramba Lá em cima Vai ter que... Comece a esconder pra cá Morreu 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 Agora pra cá Vamos recarregar aqui né Porque vai que a gente fica sem munição de novo Vai dar Granada e munição Não tem nada Não tem nada Camacho Eu adoro Quanto Eu não desculpe Fique Quewa Não tem nada Fique Não tem nada Caramba, soldados! Soleditar o seu companheiro! O potencial de proteção me ajuda! Vai! Sofremos uma marcha! Olha o cara já animando lá, peraí. Sinal inimigo interceptado. Copeta. Lamento muito saber que esteja com dificuldades, mas não pode deixar a dor decidir por você. Se puder, faça uma pausa para respirar e se recaricar. Acho que é até melhor comer esse poder. Não só sua arma, valeu doutor. Eu não entendo o que ela está tentando fazer. Relógio do inimigo. Pronto, demolidor, vamos lá. Tem que neutralizar o tenente ainda. Cadê? Lá embaixo, né? Lá embaixo? Ah, será que é por aqui? Vamos chegar. Vamos chegar. 樣co? Seve ali, po übers! Ah! 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 Lá está, valeu. ö É o médico? Ajuda que esse cara ia ter e acabou. Ajuda que ele ia ter ali e acabou. Aqui tem alguma coisa? Será que é para cá mesmo ou ela está voltando? É para cá mesmo. Vai para cima! Ajuda! 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 O que é para? Ajuda! 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 E aí E aí Ai caralho E aí E aí Vai aparecer aqui o Tenente Vai Ô noco velho E aí 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 Oloco Sinais vitais críticos E aí E aí Beleza, eu tenho que quebrar. Acho que sobrou ele agora. Pegamos o Dr. Billings, vejo você de volta no castelo, por favor, apareça se quiser conversar. Ae, salvamos o Dr. O Zoológico Nacional. Opa! Então, peraí. Vamos, peraí, vamos com calma. Melhorei no castelo, vamos pegar aqui a coisa dele. Esse aqui é artes de 8. Deslizadora leve, escoteta. Ai, peraí, vamos ver. As artes de 8. Nossa, essa aqui é bem mais. Vamos pegar ela. Vou pegar um escoteta, não foi também? Não, não é mexer a dor, ó. A minha é 119. Não é tão boa. Uma máscara. Proteção. Não. Não sei se não é tão boa. Não. Tá. Ó, libera. Vamos lá no castelo, porque acho que ele liberou alguma coisa lá pra nós. Vamos lá no castelo. Vamos ver lá no castelo. Vamos ver lá no castelo. É o Dr., pelo que ele estava falando. É médico? Ponto de controle inimigo por perto. A clí, ó. A clínica. Deixa eu ver... Aqui... Aquele. Eu agradeço por reunir a nossa comunidade. Temos as nossas falhas em que os entendemos de vez em quando. Mas cada pessoa é vital para o que estamos tentando construir. E o seu índice é o seu. Aê! A La Médica, do castelo... Missão concluída. A gente precisa de apoio. Agora... Deixa eu ver... Fizemos aqui a... Tem alguma coisa aqui? Temporada... 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 Ah... Liberou ela... Deixa eu ver onde é que ela tá... Vamos... Deixa eu ver... Aqui ó... Fortaleza... Golóquio... Salve Maricinho... A Fortaleza... Mas galera... Isso vai ficar pro próximo vídeo... Esse vai terminando por aqui... A gente conseguiu salvar... Os 4... Principais... Principais não... Os 4... De todas as semanas que teve... Esse foi o... O Doutor... Agora... Liberou pra gente salvar... A Mari... Que é a principal aqui... Então... Vamos... Deixar isso em próximo vídeo... E esse vai terminando... Beleza? Deixa seu... Seu like... Se inscreva no canal... E... Ative o sininho de notificação... Se não perder nada... E nenhum vídeo... Beleza? É isso aí galera... Valeu... Falou... Fui... 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 Fui...